Taís Mas se não vai, qual é? Bota o que tá aqui, cês mesmo, foda-se Calma Aê, foi, vá Eu não desisto que eu faço Ué? Ah, burro do caralho Já, vem Eu vou jogar da lado do Bruce Lee Boa, 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 boa Não Meu, a Ryuun tá fodido, não vou poder trocar de personagem Então, o Ryuun também troca Troca também? Ah, beleza Tem um amigo meu que gosta muito de Stag Poetry 2 Só que ele odeia jogar em... Qual o nome? Aqueles negócios de tag, de jogar com dois personagens. Ah, então vai jogar no tag 5, porra! Ou 6, que é igual a isso. Ou 6, Ju! Tanto faz! O cara não, ele joga no tag 2, sem equipe! Eu respeito, cara, eu respeito. É o estilo do cara, é o respeito. Não, é o estilo do cara, mas... Mas, pô, ele mesmo sabe que o... Tecnicamente, o 6 e o 5 são meio próprios do tag, então não tem muito porque... O tag só tem mais personagens, mas são muito repetidas, então... Mudou os copinhos do carinha aqui, parece? O cara é outro, pô. Ah, mudou, mudou mesmo. O cara é outro, é o Forest? Não sei, mas tem golpe que é padrão. De nada Bruce Lee, velho. Uh! O cara tá surgindo. Mas aí fez o golpe que eu queria. Não defesa o porquê, cara. Troca o personagem, Jujé. Eu esqueci que tava jogando um tag-in-tag, tá? Daí é foda! Uma coisa que eu não gostei das animações de tag-in-tag de S2, são todas as animações com agarrão, animação com ataque em conjunto, é bem feita pra caramba! O Calopsita também tá agarrado? Não, tô com interesse. Tô vendo outra coisa aqui. Calopsita, quer jogar comigo? Não. Eu já falei que tô fazendo outra coisa, se não é jogado. Esqueci totalmente como eu jogo de Raven, cara. Ali eu não tive chance de defesa. DAHORA! Troca! Tava no meio do combo, cara. Eu tinha que afastar ele, senão ele ia ficar botando pressão em cima. É verdade. Eu ainda era o AtAST. Teria nem uma defesa aí, bem, velho. Cara, manca. Nós temos uma... Aquele nem o que puder render. Que mentira da porra. Oh, o top 98 já baixou aqui. Legal. Ela precisa estar no decoração, velho. O que? Eu tenho que ter coração, velho? Honestamente? Não é problema meu. Puta que pariu, velho. O número do pessoal mais que tem coração que eu conheço, querendo me divadar pra mim. Não, a pessoa mais que tem coração que você conhece é você. Dá uma prova. Olha o que você tá fazendo com o moleque aí, velho. Você nem jogou com o moleque. Olha que eu já tô fazendo uma coisa, realmente. Pra que eu vou jogar agora? E ele falou que eu queria enrolar o cara ainda. É. Será que eu tô falando? Eu vou fazer o que eu ia jogar. O pai já falou... O pai já falou... O pai já falou... O pai já falou... Você falou que ia jogar e demorou um pouco. Ponto. Eu falei que não ia jogar. Que mentira foi aquele ali, cara. Porra. O cara me combou na parede e não tinha nem como me defender. Pelo menos ela não do mundo. Ela tá aqui em quatro. É verdade. É. Senão a palha ele tinha me matado. Teoricamente. Não sofre ele. Algum jogo com a vida peste. Tá bom, Jugg? Se eu não te levantar, eu agradeço, viu? Não queria falar nada, mas... É difícil ficar com essa do pé, viu? Qual o melhor tem que ter pra vocês? Hum... Difícil dizer. Eu gosto do 4... Eu gosto do 5. Em si, qual o melhor jogo de luta pra vocês? Hum... É o melhor jogo de luta. Não tem um melhor isso. É um jogo de luta. Se você falar com um noob, ele vai falar que todos os dias... Marvel 3 é legal. Mentiroso. Só você já sabe. É, deixa eu ver. Eu sei que os kit games antigos são legais. O que foi aquilo? Não sei. Fala num jogo bom de PS2 de luta aí pra eu poder baixar. Ah cara, já você tem, vai. Já tem muito. No sistema do jogo de luta você acaba ficando estagnado. Pare de ficar baixando a tono. Infinito! Não sei se é infinito não. Quase tem. skulle seja bemage. Uma coisa que eleageria tão queria bateria. Existe demais caos, não são 2500 cm? q Se queira. Se queira! Se queira umas armas. Trata com uns poucos an терrei por muitas vidas. Segura captação. Hoje das seguidões para o prevenção dos capsíais. Guarda em um base e toda uma arma de interface para at salir para testos em burntouches. Olha aí! Uma aliançada, velho. Cando no ar ali que não... Brutista da porra! E eu ainda não aprendi a fazer sapote de chamar o seu aliado pra fazer combo. É assim, quando você tá quicando o cara, você segura ele em um. Na hora que você tá quicando, cara. É, é lá ele mesmo. Mas você tem que estar no mesmo combo pra isso. Então você tem que saber fazer o combo primeiro, pra depois fazer isso. Que viadagem, mano. Então esse aqui é um filho da puta, esse sistema aí. Talvez. Qual é o melhor KOF pra vocês? 96, 97. Quais de gostosa, né? É, eu tô no chão tomando porrada, querendo um filho da puta. E aí 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 Como tem que ter medo dessas porra, velho? O jogo não deixou defender, caralho. Ah? Isso não dá pra defender, cara. Dá pra defender, mas é muito preciso. Caralho, fene trap. Cara, não dá pra defender essa porra. Como é isso, cara? Ah, não é possível, cara. Eu troquei ele, cara. Mas eu tava lá. Caralho, mano. Eu troquei. Quase que eu quitei isso aqui, velho. Ah, velho, para a última, velho. Não, não. Agora vamos jogar essa porra até alcançar. Não, a gente vai até a 10, a gente vai até a 10. A gente vai até a 10, só pra não... Não, 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 não. É, é, pô. Eu vou ficar de boa. Não vou ter raiva. Não, tá tranquilo, tá tranquilo, velho. Não, não tá tranquilo porra nenhuma. Agora vai se foder, velho. Vai tomando pro jogo bicho, velho. Mano, que jogo filho da puta, cara. Que jogo filho da puta. Que jogo Mike filho da puta. Que jogo de lazarento, cara. Que jogo de corno, mano. Que jogo de corno, mano. Que jogo de corno. Que jogo de corno. Que jogo de corno. Que jogo é uma maravilha aqui. Desculpido pelos deuses. Não, mas você entendeu. Tem porra nenhuma, porque o jogo que é uma merda. Tem uns pra zero. Caraca! Moleque, tu ajuda. Ah, essa porra é mesmo, cara. Você joga que é uma merda. Quer jogar isso? Ser escroto. Ser escroto. Que bosta, cara. Que bosta. Que bosta. Macrofa não gosta que nem fazer. Nada fora do normal. Cara, que jogo, filho da puta. 7 a 0. Deixa eu testar no moleque. Não achei ele falado. Não, não, não. Isso nem me chuta. O que me chuta é o próprio jogo, sei lá. É uma bosta, né? Sistema de filho da puta, cara. Eu já falei isso. Não quero alcançar os caras, mano. Não dá pra você defender direito, pensar pouco. Você tá apertando o botão pra trás, não defende essa merda. Vai ter que dar uma porrada. Fala pra o nome mesmo se mutar aí. Eu não mutei ele. Mutei ele. Ah, eu vou ter que sair, vou ter que sair. Tchau. Que cuida. É nóis. Amanhã na joga, amanhã na joga. Amanhã. Em ponta, tá? Falou, falou. Não dá pra ele perder essa merda. Se eu... Quase dar uma porrada, você tá tomando no cu, já. Pais, eu lembrei de uma coisa. Ele tocou um outro e tal, ele tocou o gol. Tu viu o nome do mangá do criador? Não, o que ele tá fazendo agora? É... Chojin... Chojin X, se tu não me lembra. É um duro. É sobre o quê? Eu não vi essa sinopse, não lembro. Tu sei que é o mangá do mesmo criador, mas eu não vi sobre o que era. Ah, tudo aquilo ali, ó. Só um grande do cara. Um jogo maravilhoso, ó. O Zara estimula pra cara esse jogo aqui. O cara fez um combo ali, já foi por metade da minha vida, cara. Ah, que maravilha. Que gostoso. O cara fez um combo ali que é um comentário da minha vida, bicho. É, é intancável. O segundo tag, ele saiu. Infelizmente. O cara se abatendo, não dá pra se defender. Aí você vê, ah, é metade da minha vida. É, é intancável. Foda-se, tira igual no seu cu. Pau no teu cu. Como que eu defendo essa porra? Ah, foda-se. Como que você se levanta de um golpe desse? Foda-se, não tem ponto. Deve ter cor, mas é aquela coisa bem escrotona de eu derrombar, certo? Foda-se. Valeu. Estimulante. Um combo aí que... Leva um sua vida que nem gosta. O cara chama o autocarro, bater, aí volta, aí bate de novo. Maravilhoso esse jogo aqui, cara. Fala pra cima. Então. Tekken 4 é ruim? O jogo é... O jogo é bonito. Não, Tekken 4 é... É ruim, isso aqui que é bom. Tá bom? Não, Tekken 4 é horrível. Horrível, esse aqui é bom e o Tekken 4 é horrível. Falei que esse aqui é bom? Não. Não, eu que estou dizendo. Sou eu que estou dizendo, não você. Tá certo. Eu disse, sério. A sironia ácida, cara. Entendi. Dando certo a alguém. Pra meio... Pra bom entendedor... Pra... Pra bom entendedor vir pra lá. Mas... Olha isso. O cara só me combou, só. Pergunte se teve chance de reage ele. Não. Pergunte se tive chance de defesa ele. Poder não. Foda-se. Acabou? Claro que não acabou. Claro que não acabou. Não. Que jogo miserável, cara. Jogo de força, você é um bosta. Não, o jogo é que você apela pra caralho, sabe? Você acha que esse cara é bem explotão mesmo? Ah, que merda. Porque se você não apelar, você não consegue se defender. O jogo nem te deixa... É, ele vai te defender direito. Jogo é uma maravilha dos deuses. Esculpido. Por mãos de ninfas. É isso aí. E programado por uns belos vincornos. É isso aí, né? Jogo maravilhoso. Essa foi a última. Meu espírito, assim, ó. Tá regurgijando agora. De alegria, de satisfação jogar essa... Essa maravilha. É isso aí, é nóis. Esse jogo realmente é foda. É um dos jogos mais gostados do pessoal. É um dos jogos mais gostados do pessoal. É um dos jogos mais gostados do pessoal. Muito obrigado.